Olá, acadêmicas e acadêmicos do curso de pedagogia. Novamente estou aqui para dialogar um pouquinho com vocês sobre a nossa disciplina e, em específico, sobre as relações do currículo em si, do currículo enquanto uma proposta curricular de cada instituição de ensino e das relações que se estabelecem quando pensamos em formação humana e na escola enquanto prática social. O objetivo final da instituição escolar é o ensino e, dessa maneira, podemos pensar a escola enquanto uma instituição social ampla, que forma os sujeitos, forma os indivíduos para diferentes vertentes e diferentes contextos de onde eles se originam e para onde eles retornam, inclusive futuramente enquanto profissionais futuros. Dessa maneira, nós devemos pensar o currículo não como algo simplesmente pronto e acabado, estereotipado em fragmentos de disciplinas ou conteúdos disciplinares em si. Nós temos os dispositivos legais e as formas de regulamentação do currículo em si. Como, por exemplo, atualmente, que nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Como o próprio nome incita, ela é uma base. Ela se torna uma peça-chave na organização de todas as ferramentas e de todos os conteúdos, de todos os campos do conhecimento que devem ser explorados pelos acadêmicos e professores. Nesse sentido, devemos pensar que cada instituição precisa organizar as suas propostas curriculares, primeiro, pautada no conhecimento das prerrogativas legais e também elas precisam ter muito claro numa das questões que nós estudamos com bastante ênfase na disciplina, que são as questões das teorias do currículo. Nós precisamos entender, tal qual o material disponível, como o autor Tomás Tadeu da Silva, que é um autor que elenca as teorias do currículo e o posicionamento crítico, posicionamento pós-crítico, teorias conservadoras, denominadas tradicionais, não apenas para que nós conheçamos enquanto um construto histórico, um construto teórico, mas sim que nós observemos essas teorias enquanto um processo de formação educacional e as reconheçamos no nosso espaço educacional enquanto professor, enquanto sujeito formador e enquanto aluno também, porque nós temos que sempre nos colocar também no lugar dos nossos educandos, dos nossos alunos e alunas. E nesse sentido, devemos pensar no currículo pleno e também no currículo oculto, que foi pauta de discussão, está sendo da disciplina, porque o currículo oculto é aquilo tudo que não está explicitamente colocado necessariamente como um conteúdo, mas aquilo que precisa ser trabalhado desde que seja uma demanda. Além, é claro, das questões individuais, singulares, particulares de cada entidade educacional. E para isso, é necessário que pensemos a triangulação escola, currículo e avaliação como mediadora de todo o processo, pautando os planejamentos, pautando as discussões teórico-metodológicas e também as formas de acesso aos saberes sistematizados de forma contextual, de forma socializadora e de forma promotora da aprendizagem. É dessa forma que eu gostaria que vocês continuassem a realização das leituras e usassem de forma bastante clara, objetiva e também com a vontade, a depender das dúvidas e das contribuições que vocês queiram, nos fóruns interativos, nas rodas de conversa e nos nossos espaços ali, enquanto uma sala de aula na plataforma virtual. Obrigada, sejam sempre muito bem-vindos à disciplina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti